Oi pessoal tudo bem com vocês espero que sim pessoal hoje eu tô aqui na limpeza aqui das suculentas tirei essa daqui olha como é que tá de mudinha essa lindeza aqui olha isso se não tá uma belezura fala aí para mim nos comentários olha só aí eu vou tirar essas mudinhas são bem pequenininhas mas como eu tirei que ela tava muito apertada aqui ó nesse nesse potinho aqui ó fui não tava dando para ficar ó aí eu tirei gente ó daqui e vou tirar as mudinhas dali para tá crescendo só que essa planta ela demora muito para poder crescer as mudinhas aí então que eu fiz tirei elas daqui aqui tô fazendo a limpeza aqui ó olha só porque dá trabalho gente olha isso aqui ó eu tirei uma uma suculenta daqui que tava muito apertado essa daqui ó tá vendo tirei ela daqui esse daqui esse é um ó ai como é que é o nome dela até depois eu ver se eu consigo me lembrar e também vou tirar essa daqui aqui porque ela tá ficando murcha ó porque ela tá pegando aquele sol de inverno de outono inverno aquele sol forte então o que acontece essas plantas elas não gostam daquele sol tão forte né então eu vou tirar essa planta daqui ó olha só que coisa mais linda fala aí para mim se não tá bonito não sei acho que é que é uma alói uma gastéria não lembro eu não pus eu pus a identificação mas acho que caiu e essa daqui tá bem bonita eu vou renovar aqui o substrato onde eu tirei essa outra plantinha aqui essa outra suculentinha e vou plantar essa aqui em um outro vazio para poder tá ficando aqui bonitinho até quebrou ó quando a gente vai fazer a limpeza e quebra a gente ficou uma dó né olha só quebrou aqui também aí eu tiro aqui a os os matinhos com essa pinça gente olha essa pinça aqui ó essa pinça o pessoal usa aí para que tá passando linha aí naquelas máquinas de overlock aí essa daqui ó olha só como é que tá a gente por isso que a gente fala que esse negócio de suculenta não é só não é só a beleza que eu venho aqui mostrar para vocês a fico falando né quando eu tô falando porque as suculentas já tão bonita tirada as as os matas elas já tão bonita mas hoje acho que já faz uns dias que eu não faça um faço aqui para vocês o vídeo das suculentas variegata né então esse tempo que passou eu correndo para tá arrumando outras porque sempre chega suculenta sempre chega coisa e a gente vai deixando algumas para trás olha só e aí como que eu faço 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 a limpeza aqui ó tudinho aí veja aquelas que tá precisando colocar um pouco mais de substrato né aí eu aumento aqui o substrato delas olha só gente aí dependendo gente eu até tira suculenta eu vou tirar essa daqui porque eu não tô gostando dela aqui ó tô falando para vocês aí ó só limpar os o que tá muitas vezes não é o suficiente a gente tem que tirar suculenta e ver o que que ela tem debaixo dela mesmo ó na terra ó ela até que ela tá bonitinha né ó é uma suculenta de variegata também olha só mas olha isso isso aqui tem que ser todo limpo organizado decapitado esse pedaço que tá feio tem até umas raizinhas raizinha nova ó mas mesmo assim ela vai precisar de um bom reparo ó essa daqui já vai ficar aqui no canto já vou fazer um bom reparo nela aí tem essa essa aqui que é a gastéria gente ó nem tá dando para ver mais o nome nem a planta a planta o mato já tomou conta porque que eu faço ó aí eu tenho que tirar aí tem gente gente falar ai mas se a gente mostra só o vídeo só o vídeo só das plantas tudo bonitinha vocês não sabem como que dá trabalho né as suculentas para poder tá chegar o ponto de mostrar para vocês quando elas estão bonitinhas aí primeiro a gente faz o que a faxina a faxina nas suculentas e é isso gente olha aqui para tirar esses matinhos pequeno aqui esses matos são chatos gente tem que ir com a a pinça para tirar essa mesmo olha aqui olha essa aqui que coisa mais linda que saiu aqui ó ó olha isso eu vou tá fazendo também aqui um manuseio dessa aqui vou tá tirando não vou decapitar gente mas eu vou tirar as multinhas dela ó como que eu faço eu vou arrancar ela daqui entendeu vou tirar ela daqui aqui para poder tá fazendo aí ó não vou tirar essa semana vou tirar só essa aqui para vocês verem ó olha só ó precisa tá tirando essas aqui ó não é que ela tá estragada não gente é assim mesmo é que daqui essa essa folha aqui ó ela vem a muda olha a muda aqui ó cada folha dessa que sai sai uma muda junto olha aqui ó vou tirar essa folha aqui que você está vendo ó isso aqui é uma folha antiga olha aqui ó pego aqui eu tiro essa folha olha aqui ó tá vendo aqui a mudinha vindo aqui ó geralmente é uma folha uma muda uma folha uma muda e aqui ó aquela bem bonitinha olha só eu espero que ela pegue ela tá com raiz ela que ela vai pegar ó olha aqui ó e essa aqui vai ser uma cor bem bacana bem bonita aí ó tá vendo minha mão porque tá fica feia isso aqui eu nem vou tirar mas aqui pode ó aí vou tá plantando elas em uma outra vasilha e essa daqui também então essa aqui é para manutenção você tá vendo como que é não é só flores não é só plantinha bonitinha não ela também fica feia fica doente e a gente tem que estar aí organizando e essa daqui ó é uma planta que ela tá bonita essa daqui eu não vou tirar porque eu só vou tirar as folhinhas feias que ela tem aqui ó olha isso aqui gente ó ó e essa daqui é uma planta variegata eu acho ela muito bonita ó olha aqui olha a cor dela aí ó variegata tá vendo linda e ela fica bem cheia aí o que que eu vou fazer vou dar uma fofada na nossa terra aqui né nesse substrato dela tirar os matinhos tirar essas pedrinhas dá uma fofada colocar um pouquinho de adubo novo e olha só vou tirar essas mudinhas daqui de dentro ó essa daqui de dentro eu tiro essa daqui para poder fofar a terra e colocar um substrato novo nela tá vendo ó o substrato tá bem compactado então vai precisar de um substrato novo ó olha aqui tá bem compactado então cada vez que a gente vai fazer uma uma bancada desse tipo aqui ó dessas suculentas aqui no mínimo você gasta uma tarde ou uma parte da manhã toda só para fazer olha essa daqui como é que tá ó ó não é só beleza olha esse cacto como é que tá desse matinho que parece 11 horas isso aqui não é 11 horas isso é uma praga olha aí tá vendo tudo isso aqui vai para sala de limpeza olha esse daqui ó coloco mais um pouquinho de substrato é uma galanchoe variegata né é fantástico ela vai ficar linda aqui no tronquinho tronquinho lindo maravilhoso do canal da jo batista terapia verde com jo batista ela que faz esse tronquinho maravilhoso então é assim gente todos eles precisa de manutenção mais cedo ou mais tarde elas ficam suja e como eu não fico aqui como você já sabe tá cansado de saber mas sempre chega gente nova e me pergunta me fazem pergunta então eu falo para vocês olha essa aqui como tá bonita fininha ela ficou assim gente ela ela já era para tá maior porque a essa essa parte aqui ó caiu água dali de cima e ela ficou toda toda feia agora ela já tá se recuperando tá ficando bonito e por aí vai gente isso aqui é o Vitor Keny essa aqui é a coisa ela tá com um pouquinho de eu acho que é alguma coisa aqui no fundo dela no miolo dela aí eu vou tá ali pegando um pouquinho de remédio para pôr nelas essa daqui ela tá maravilhosa não me deu nenhuma muda até hoje essa planta eu já devo ter ela quase um ano não me deu nenhuma muda olha só essa é a mesa talvez seja substrato mas eu acho que não porque substrato aqui não tá tão velho assim às vezes ela que sei lá o lugar que ela tá também essa daqui eu preciso arrumar ela porque ela tá meio estranha assim ó tirar o que tá bom e o que não tá isso aí é tudo com tempo não vai ser hoje e essa daqui ó que linda que ela tá essa planta não eu não conseguia que ela fosse mais para frente de jeito nenhum agora ó como ela tá linda aqui ó essas duas aqui ó elas são varia gata acho que eu nem tava apontando e elas ficaram assim maravilhosa eu acho que elas estão lindas e tá saindo mudinhas novas ali ó essa é uma crássula né se eu não me engano e essa aqui também é uma crássula né crássula alvata esse lado aqui ela é mais escuro ó mas esse lado aqui tá mais claro porém esse lado aqui ele tá aguentando mais aqui tá menos que tá até caindo ó e nem adianta plantar porque essa parte assim sem sem um pouquinho de verde ela não nasce porque não faz a fotossíntese isso aqui é substâncias que eu tinha decapitada e ficou ela ela ficou assim ficou uma muda de é compacta né e ela não não cresceu muito ela não gostou muito que eu decapitei ela não eu acho que essas plantas dá mais mudinha pela pelo tronquinho mesmo que nem a essa daqui a capitão carroceu então depois eu vou tá arrumando essa essa aquelas que eu pus ali e dando uma geral aqui na na mesa que isso aí só vai ser a semana que vem mas aquela dali essa daqui eu vou fazer ainda hoje vou terminando o vídeo aqui com vocês foi mais um vídeo de dica para vocês saber como que é que não é fácil não viu gente pensa que é fácil não que quando a gente põe o vídeo lá bonitinho que aí elas são assim não elas dão os trabalhos delas também tá bom pessoal então até mais quem gostou do vídeo deixa aquele gostei aquele like aquele joinha muito obrigada a todos vocês que sempre estão aí comigo sou grata a cada um de vocês e até o próximo vídeo tchau gente acho que eu falei tão rápido bom bom Obrigado.